Pessoal, desde que foi liberado o pagamento do abono salarial PIS-PASEP, os trabalhadores têm me relatado os seguintes problemas no pagamento do PIS-PASEP. PIS-PASEP não habilitado, PIS-PASEP atrasado, PIS devolvido ao Ministério do Trabalho, PIS-PASEP inexistente no CPF, valor errado, ano base 2019 não foi pago. Gente, nesse vídeo eu quero falar sobre cada uma dessas questões, então fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, esse é um dos diferenciais aqui do nosso Dica Trabalhista, você fala diretamente com o advogado, ou seja, eu trago para vocês a experiência de trabalhar em repartições públicas, de trabalhar resolvendo problemas e destaco, minha especialização é toda voltada em Direito do Trabalho. Duas pós-graduações voltadas para essa área e não apenas. Esse estudo teórico, aliado também com a prática do dia a dia, eu busco aqui trazer um conteúdo diferenciado para você que é meu inscrito aqui no YouTube. Gente, quero alertar para vocês que vocês tomem cuidado com quem vocês buscam informações, quem são as pessoas que passam as informações para você, porque, gente, já vou te adiantar, tem muita gente no YouTube falando besteira, gente falando, trazendo informação sem estudar, sem entender a relevância, então esse é o meu alerta que eu quero fazer para vocês nesse vídeo. Gente, olha o tanto de problema no pagamento do PIS para a ZEP desse ano de 2022. PIS não habilitado, PIS valor errado, não pagamento do PIS no prazo, gente, olha o tanto de problema que a gente está tendo nesse ano de 2022. E tudo isso, gente, por conta de erro no processamento das informações que atrasaram o calendário de pagamento. E aqui, meus queridos, eu quero começar esse vídeo fazendo essa reflexão com vocês. Pessoal, na minha opinião, o problema não é ter o erro nas informações ou até mesmo não ter o erro no processamento. Sabe qual que é a minha insatisfação? Gente, erros acontecem, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a erro. Mas sabe qual que é a minha inquietação? Sabe qual que é a minha insatisfação? É porque que não vieram avisar antes desses problemas referentes ao processamento do PIS. Ou seja, se o calendário vai ser no dia 8 que vai começar o pagamento, vem no dia 6, no dia 7, no dia 5, avisa que teve um erro no sistema, avisa que teve um erro no processamento das informações para que os trabalhadores possam se preparar. Gente, a Bonançarel PIS-PASEP é um benefício para trabalhadores de baixa renda e por conta disso, muita gente conta com esse dinheiro. Todos os anos o dinheiro sai no prazo. Esse ano o pagamento não saiu no prazo e os trabalhadores foram pegos de surpresa. Não houve uma comunicação prévia ou até mesmo, gente, uma comunicação posterior. Ou seja, se o pagamento é no dia 8, deu o dia 8, não saiu, venha público, órgãos do governo, venha público o ministro do Trabalho, o ministro Nix, e avise, olha, gente, olha, pessoal, houve um erro no processamento das informações, mas a situação vai ser normalizada, a situação vai ser regularizada. Gente, se não é um canal Dica Trabalhista, com outros canais no YouTube, em união com todos os inscritos para ir lá cobrar para o ministro, eu particularmente não acredito que a gente teria uma resposta. E eu quero que você deixe aqui nos comentários se eles não poderiam perfeitamente dar uma posição de forma antecipada ou até mesmo dar uma posição logo em seguida após identificar o problema. Gente, deixe aqui nos comentários. Para mim, demoraram muito para comunicar a situação e muitas pessoas estão prejudicadas. E esse é o caso da Elisiene. Eu quero meu PIS. Estou precisando, meu Deus. O dinheiro é meu. Elisiene. Olha só, gente. É disso que eu estou falando. É esse problema que o governo poderia ter evitado processando as informações de forma correta ou até mesmo passado uma posição de forma antecipada ou até mesmo logo após o início do pagamento para que esses trabalhadores possam se preparar para essa situação. Enfim, trabalhadores foram pegos de surpresa e a gente está enfrentando todo esse problema. Gente, então vamos seguir aqui. PIS-PASEP não habilitado. Seria bom? Jô Souza. Seria bom você poder fazer um outro vídeo, pois muitos ainda aparecem não habilitados. Gente, segundo informações que nós temos lá do ministro Onyx e uma nota oficial pela Dataprev, cerca de quase 2 milhões de trabalhadores estão com a situação do PIS não habilitado e terão seus dados reprocessados. O que eu posso te falar? Que até o dia 16 do 3, você, trabalhador, pode consultar a carteira de trabalho digital e o gov.br e verificar a situação do seu benefício, porque se você tiver direito, segundo o ministro Onyx, vai ser reprocessado e você vai poder consultar a situação do seu benefício. Então, é isso que eu tenho para falar sobre PIS não habilitado. PIS-PASEP em atraso. Olha só. Daniel, eu receberia hoje, mas não recebi. Continuo não habilitada. Gente, eu quero falar para você, Daniel, e também quero falar para o nosso inscrito anterior, que, gente, muitas, mas muitas pessoas estão com PIS não habilitado e não receberam PIS no calendário. Então, olha o que eu tenho para te falar. Você não está sozinha. Cerca de quase 2 milhões de trabalhadores estão nessa situação. Então, o que eu tenho para te falar? Primeiro, te tranquilizar, te dizer que você não está sozinha nessa, que ainda há esperança. Até o dia 16 do 3, o processamento das informações vai acontecer e você vai poder ter o seu benefício habilitado e, enfim, receber o benefício. Então, é isso que eu tenho para te falar sobre essa questão do pagamento em atraso. Realmente, o calendário do pagamento não foi cumprido. Entretanto, segundo o ministro, até o dia 16 do 3, as informações vão ser processadas e aí sim o seu benefício pode ser habilitado e você vai poder sacar o benefício. Mas lembrando, você não está sozinha nessa. Mas muitas pessoas estão passando por isso. Olha essa daqui, gente. PIS-PASEP devolvido para o Ministério do Trabalho. Meu PIS estava tudo certo para receber dia 17. Foi devolvido a pedido do Ministério do Trabalho. Olha, esse problema de devolução para o Ministério do Trabalho, eu quero crer que também é problema lá no processamento das informações. Então, por hora, é aguardar 16 do 3 para ver se a situação vai ser regularizada. Mas, olha, já vou te adiantar. Se der lá o dia 16 do 3, a situação não for regularizada, você pode encaminhar um formulário lá para o Ministério do Trabalho. O link para você mandar o formulário está aqui na descrição. Por hora, o que eu tenho para te falar é isso. Continua consultando os aplicativos, carteira de trabalho digital, caixa trabalhador, e vamos aguardar se o benefício vai mudar a situação para que, então, você possa receber. Lembrando, gente, tem trabalhadores que estão com o benefício não habilitado e estão conseguindo receber. Então, uma opção que você também tem é buscar a Caixa Econômica Federal, buscar o Banco do Brasil, no caso do PASEP, é uma lotérica, e tentar receber. Alguns trabalhadores me falaram que conseguiram sacar mesmo estando não habilitado. PIS PASEP inexistente no CPF. Estou muito revoltado. A SLE sempre recebi e quando foi 8.2 menciona não habilitado. Não existe parcelas relacionadas ao CPF. Quase tive um infarto. Olha o que está acontecendo, gente. Olha a angústia que muitos trabalhadores vêm vivendo por conta de tudo isso que aconteceu com o PIS PASEP. Enfim, gente, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que vem acontecendo. Mas o que eu tenho para te falar, segundo o ministro, a partir de 16 do 3, Caixa Trabalhador, Carteira Trabalho Digital e Gov.br, você vai identificar se a situação do seu benefício vai ser regularizada. Rodrigo, se eu não receber o meu PIS, o que eu tenho que fazer? Gente, se eventualmente não receber, depois você pode entrar com recurso lá no Ministério do Trabalho. Fica tranquilo que a gente também vai tratar sobre isso, se eventualmente dá a data para pagamento e os trabalhadores não receberem até o dia 31 do 3. E para fechar, gente, PIS PASEP em um valor errado e eu quero também saber sobre o PIS PASEP ano base 2019. Iliel, Boa noite, Rodrigo. Trabalhei 7 meses no ano base 2020, mas só recebi 5 meses, 505. Como faço para receber essa diferença? E a Valkyria, Cadê meu PIS 2019? Muitos querem receber. Gente, a bônus para o PIS PASEP em um valor errado vai encaminhar o formulário lá para o Ministério do Trabalho. O link para encaminhar o formulário está aqui na descrição e eu vou te passar um textinho para você encaminhar lá para o Ministério e pedir um esclarecimento sobre esse pagamento do PIS em um valor equivocado. PIS ano base 2019? Duas situações. Tem trabalhadores que vão receber agora nesse calendário, ou seja, vai receber o PIS PASEP 2020 e 2019 e tem trabalhadores que vão ter que entrar com recurso lá no Ministério do Trabalho a partir do dia 31 de março. É preciso identificar qual grupo que você está. Existem trabalhadores que vão receber nesse calendário e outros que vão ter que entrar com recurso do Ministério do Trabalho. Vou deixar também aqui um textinho para você encaminhar lá para o Ministério do Trabalho por meio do formulário, que eu vou deixar aqui na descrição o link do formulário. Você vai colocar aqui esse textinho. PIS valor errado? Você vai colocar aqui o textinho, explicar a situação. PIS ano base 2019? Você vai colocar também aqui a situação. Dois textinhos para você colocar. Lembrando, o link para você mandar o formulário lá para o Ministério do Trabalho está aqui na descrição. Vai clicar lá, colocar o seu nome, CPF, vai preencher os seus dados e copia o textinho lá e manda o formulário. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.